A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em todo o Brasil até o dia 23 de outubro. A programação aqui em Brasília tem um labirinto que se chama Aventura Alimentar na área aqui da Fiocruz. A Denise Oliveira é pesquisadora da Fiocruz e fez a pesquisa Migração e Comensalidade e Hábitos Alimentares no DF. O resultado da pesquisa é um espaço aqui dentro da exposição, que é uma feira, né Denise? Isso, é uma feira. A gente tentou reproduzir a feira, especificamente a feira da Ceilândia, que é uma das feiras mais emblemáticas aqui do DF, porque ela traz as tradições nordestinas de uma forma muito significativa, né? Para nós, ao estudar a migração, estudar a comensalidade e os hábitos alimentares, a gente descobre 63 feiras permanentes aqui, que têm características de feiras que seriam dentro do modelo nordestino e que são hoje, para nós, grandes patrimônios alimentares, não só do ponto de vista de ter a materialidade dele, de produtos e tantas outras práticas, mas, fundamentalmente, deles serem também espaços que vão estar promovendo a alimentação adequada e saudável. Nesse caso aqui, a gente viu que os espaços de legumes, verduras e frutas, eles são frequentados por mulheres. A gente até, do ponto de vista etnográfico, a gente ficava observando, os casais chegavam e se separavam, né? Os homens iam para os lugares em que vendem animais abatidos, né? E bares e as mulheres para os locais onde eles teriam legumes, verduras e frutas. E aqui dentro da exposição, esse espaço da feira traz o visitante para uma reflexão também da afetividade. Sim, a nossa ideia, a gente sempre afirma que essas feiras, além de serem patrimônios alimentares, elas são espaços de memórias gustativas e memórias afetivas, né? Bom, então a exposição, o labirinto, a aventura alimentar, está na Feucruz, em Brasília, faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí